Em São Paulo, somos quase 12 milhões de habitantes, distribuídos sobre 1.526 quilômetros quadrados. Estatisticamente, somos 7.430 paulistanos, divididos por cada quilômetro quadrado do município. Mas na prática, a cidade é bem diferente. Enquanto no bairro da Consolação, a média de 7,97 livros infantos juvenis por habitante, na Água Rasa e em mais 44 distritos, o número de livros é zero. Isso porque faltaram políticas públicas na gestão Serra e Kassab. Chegou a hora de repensar a cidade. Pense novo. Vote Haddad.